Obrigada. O que está a nos ouvir? Muito bem. Sra. Torre, eu chamo-me Jorge Mendes, sou deputado do Grupo Parlamentar do PSD. Estão nesta sala para a audição também o Sr. Deputado Carlos Pereira, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e a Sra. Deputada Isabel Pires, que se ausentou agora de momento, do Bloco de Esquerda também. Em linha, creio que não temos mais nenhum grupo parlamentar para fazer a audição, pelo que, de acordo com a grelha de tempos que a Sra. Conhece, a Sra. tem 5 minutos para uma intervenção inicial e depois cada um dos grupos parlamentares tem 3 minutos para uma intervenção ou colocar alguma questão que entendam pertinente. E, portanto, quando entender, começar, esteja à vontade. Excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão da Economia, da Inovação, das Obras Públicas e da Habitação, Excelentíssimas e Sras. Deputadas, Excelentíssimos e Srs. Deputados, a todos apresento os meus respeitosos e cumprimentos e quero agradecer o amável convite que me foi endereçado para estar presente aqui hoje. Eu entendi que, nos 5 minutos, o que era suposto era não apresentar qual a minha motivação para esta candidatura, mas para fazer uma breve súmula do meu currículo e, portanto, é isso que passará aí. Exatamente. Como entendas. Está à vontade. Eu sou professora auxiliar na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, onde leciono há 25 anos, como sai como imunitora, no ano de 96. Atualmente são atribuídas as regências nos últimos anos, quer de cursos de doutramento, quer de mestrado, quer de licenciatura. Atualmente, em particular, para o que aqui é relevante, leciono na última década e sou responsável pelas aulas práticas de licenciatura de contratação pública, assim como de Direito Administrativo I, Organização Administrativa e Direito Administrativo II, que concerne ao procedimento administrativo, mas também leciono ciência política, Direito Constitucional, Introdução ao Estudo do Direito, Direito da União Europeia e Direito Internacional. No mestrado, tenho sido responsável por lecionar a disciplina de contratação pública, a disciplina de procedimento administrativo, Direito Administrativo dos Bais, ou seja, Direito do Património Empiliário Público, domínio privado, expropriações e servidões, assim como disciplinas como recursos naturais, energias renováveis. Tenho assegurado a coordenação científica, assim como tenho participado como oradora e convidada em alguns congressos, pós-graduações, conferências em diversas instituições nacionais e internacionais, como, por exemplo, a Faculdade de Direito de Coimbra, a Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, porque eu dou aulas na clássica, na Católica do Porto, da Lisboa, no SES, na Ordem dos Advogados. Ao nível internacional, tenho sido convidada para participar em congresso, por exemplo, pelo Serviço Nacional de Contratação Pública de Angola, onde, aliás, eu redigi um artigo, pela Autoridade Reguladora de Aquisições Públicas de Cabo Verde, e tenho garantido a lecinação do curso de pós-graduação em Cabo Verde, de contratação caboverdiana, no Instituto de Ciências Jurídicas e Sociais de Cabo Verde. Ao nível da investigação, atualmente, então, se eu aqui acertar, sou investigadora principal do Centro de Investigação de Direito Público, da Faculdade de Direito e da Lisboa. Atualmente, sou membro do Grupo Internacional e de Investigação, Contrado, Público e Development do RAB, da Responsabilidade e do Professor Frécio Al-Licherre, da Universidade e de Lyon, que temos várias pessoas a nível internacional, e também de outros grupos de investigação, Contratos Públicos, que estão em rentabilização, que são grupos em que, no fundo, fazemos publicações, anotações a livros e sem direitos de autor para procurar contribuir para uma melhor aplicação do direito. Exerci a advocacia, a atividade de consultoria, desde que terminei o curso, em 96, e terminei o estágio em 97, e desenvolvi sempre a minha atividade, sobretudo na área do direito administrativo. Que era na participação, mesmo ao nível de processos e contenciosos, e na jurisdição administrativa, que era ao nível de elaboração de processos e participação em procedimentos. Também tive o privilégio de participar em alguns procedimentos legislativos, contribuindo para a elaboração dos anteprojetos, como foi o caso, por exemplo, integrar a Comissão de Revisão, de Edificação e de Urbanização, juntamente com o senhor professor Luís Fábrica. Tenho também experiência no funcionamento da Organização da Administração Pública. Aliás, até agora fui vogal do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, por eleição da Assembleia da República, em 2017, assim como vogal suplente da Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos. E também, durante estes últimos anos, tenho sido membro do Conselho Científico da Faculdade, do Conselho Pedagógico. Atualmente faço parte da Comissão para a Qualidade, para a Garantia da Qualidade da Faculdade. Já fui vice-presidente do Instituto de Consumo. E também julgo que é relevante também acentuar esta vertente de prática, não só da advocacia, que eu não esqueci-me de referir, que nos últimos cinco anos tenho estado em exclusividade, portanto não tenho exercido atividade de consultoria e advocacia, porque decidi dedicar-me integralmente à investigação. Mas tenho sido também presidente em diversos concursos e procedimentos e pré-contratuais e na Faculdade, em que a entidade adjudicante a Faculdade de Direito. Tenho também uma vasta obra e publicada, quer em artigos, quer em biografias, e também em muitas matérias de contratação pública, regime substantivo dos contratos administrativos, contratos de concessão, contratos em especial. Em suma, e em breves e palavras, esta é a súmula que posso fazer do meu percurso e profissional, e finalizo por manifestarem a firme determinação e motivação para contribuir, de facto, para a implementação desta nova entidade ao órgão, a Comissão Independente para o Acompanhamento e Fiscalização das Medidas Especiais e de Contratação, assim como para o seu cabal funcionamento. Muito obrigada. Sra. Doutora, muito obrigado pela sua exposição, acerca da sua experiência profissional e também do seu currículo académico. Nós vamos passar às intervenções dos vários grupos parlamentares. Cabe ao Partido Social Democrata iniciar, serei o próprio, pelo que vai assumir a presidência da Comissão, o Sr. Deputado Carlos Pereira, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, momentaneamente. Mas pode ser, pode, está bem. Portanto, Sr. Deputado, Sr. Presidente, quando a gente deseja cortar uma palavra, faz favor. Vamos aqui repor... Aqui eu... Faz favor, Rita, controle e o comando. Muito obrigado. Antes de mais, eu quero cumprimentar a Sra. Doutora Ana Gouveia Martins e começo por, de alguma maneira, fazer votos que, naquilo que são as funções que irá desempenhar no quadro desta Comissão, sejam bem-sucedidas e permita alcançar os objetivos para o qual foi criada a Comissão. Eu gostaria de dizer que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista empenhou-se, desde a primeira hora, numa alteração à Lei da Contratação Pública e na criação de um regime especial, sobretudo porque compreendemos a determinada altura da experiência dos últimos anos que poderia ser muito relevante as alterações na Lei da Contratação Pública para poder, de alguma maneira, agilizar essa contratação pública e garantir a execução do investimento público. Infelizmente, ao longo dos últimos anos, temos tido dificuldades na execução do investimento público. Obviamente que a razão fundamental, as razões fundamentais, não são apenas as relacionadas com as questões legislativas e com a Lei de Contratação Pública, mas percebemos que, em algumas circunstâncias, elas eram bastante limitadoras. Além do mais, tendo em conta que estava praticamente decidida a questão de um pacote financeiro significativo de fundos europeus e que eles teriam um prazo muito curto de execução, também compreendemos que era muito relevante que existissem alterações que não colocassem em causa, não comprometessem essa execução dos meios. E, por isso, o Grupo Parlamentado Particialista, o Governo, em particular, enviou à Assembleia da República uma proposta, que depois foi trabalhada e que deu origem a estas alterações e que acabaram por incluir uma comissão independente, uma entidade autónoma independente, que, de alguma maneira, permitiam reforçar aquilo que, do ponto de vista do Grupo Parlamentado Particialista, também é muito relevante, que era o escrutínio e a transparência na questão da contratação pública e também, obviamente, na questão dos fundos europeus. Posto isto, eu gostaria de deixar algumas perguntas, até porque já não tenho muito tempo, à Sra. Doutora. A primeira era... Primeiro, lá, queria saber a sua opinião sobre o seguinte. Há uma ideia em Portugal de que a utilização dos fundos europeus, enfim, tem sido, eu não diria desastrosa, mas, quando se ouve em jornais e quando se lê em jornais e quando se ouve a comunicação social em geral, dá a sensação de que o país utilizou, de forma catastrófica, os fundos europeus. E, portanto, eu gostaria de saber do que diz respeito, naturalmente, à questão da transparência e do escrutínio. Eu queria saber, neste caso em particular, a sua opinião. A segunda pergunta tem a ver com como é que considera que esta comissão independente pode desempenhar as suas funções, garantindo os resultados que todos nós esperamos, que é mais escrutínio, mais transparência e garantia de utilização, de boa utilização dos fundos públicos. E, finalmente, como é que acha que pode existir uma articulação entre esta entidade e, naturalmente, todas as outras que têm responsabilidades no que diz respeito à fiscalização da contratação pública, mas também no que diz respeito à fiscalização dos fundos europeus. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Foi a intervenção do Sr. Deputado Carlos Pereira, do Progumentado do Período Socialista. A Sra. Doutora, se está a ouvir agora, tem direito a resposta às questões ou acrescentar o que entenda com mais três minutos. Faz favor. Muito bem. Eu agradeço muito ao Sr. Deputado Carlos Pereira esta intervenção. quanto à questão da utilização catastrófica dos fundos e comunitários, tirando aquele problema de muitas vezes de os média de querer muitas vezes despidencializar, tipo, ou exagerar e nesses factos. Isto, ao nível de um plano jurídico, o que acho que é fundamental é garantir uma decisão de contratar. É evidente que com esta aprovação da Lei de 30 2021, que vai aprovar medidas especiais de contratação pública exatamente para fazer face aos resultados da crise pandémica, social, económica, provocada pela Covid-19, um dos copos e principais foi exatamente essa, simplificação, desburocratização, agilização. Isso é perfeitamente natural, sobretudo em tempos de crise, não só em tempos e de crise, mas em tempos e de crise, que seja absolutamente e premente essa simplificação e agilização dos procedimentos, a verdade é que, sendo natural que estes regimes tenham que ser ajustados introduzindo-se este tipo de mecanismos e, sobretudo, para ter em vista a eficiência da despesa pública, criar uma maior dinamização e desburocratização, o grande desafio é sempre garantir que se prossiga o interesse público, ou seja, neste caso, que se garanta a realização do bem comum através de um regime de contratação pública mais ágil, menos complexo, mais claro, mas sem nunca transigir no objetivo de combate à corrupção, aos conceitos e de interesse e também ao desperdício dos fundos públicos. E, de facto, temos aqui uma oportunidade única, há quase que uma concentração temporal, existe aqui quase que uma urgência na utilização destes fundos, daí a importância desta Comissão Independente. A meu ver, o papel da Comissão Independente é, basicamente, acompanhar os presentes de formação e execução, no fundo, com duplo escopo ao propósito. numa primeira linha, a meu ver, deve-se incentivar a sua função pedagógica, preventiva, exante, porquê? Porque muitas vezes sabemos que são cometidas ilegalidades, não se deve à corrupção, mas ao desconhecimento da lei, a uma série de erros, de vícios, dos substantivos e procedimentais que seriam perfeitamente evitáveis, se houvesse, uma maior capacitação, quer dos decisores públicos, quer dos próprios operadores económicos e no sentido da sua sensibilização. Portanto, acho que a Comissão Independente deve promover esta profissionalização e capacitação, uma vez que o regime das medidas especiais e de contratação já suscitam várias dúvidas, até enormes, que podem suscitar dúvidas sobre a sua compatibilidade com o direito à União Europeia, com todos os riscos envolvidos relativamente a isso, e sobretudo quando estamos a pensar em fundos comunitários e sabemos que existe o risco da reposição até integral e desses fundos, eu acho que esta função pedagógica deverá ser e prosseguida e, por exemplo, através da elaboração e divulgação de guias de contratação pública e de esquemas. Criar-se um site em que os decisores públicos e as entidades possam colocar as suas dúvidas e, naturalmente, também, através da elaboração das recomendações, quer individuais, se nas ações de fiscalização forem detectadas alguns erros ou algumas ilegalidades ou, então, estas recomendações gerais. Porque eu penso que assim se pode garantir, por um lado, a ineficiência na aplicação destas medidas especiais e de contratação, porque é isto que se pretende, pretender-se flexibilizar, desblocratizar, ou seja, verificar se estas medidas de facto permitem procedimentos mais célebres, mais ágeis, mas também é fundamental que não estejam evados e legalidades. Por outro lado, e numa segunda linha, julgo que a função primordial também desta comissão independente será, por um lado, a fiscalização dos procedimentos como decorre da lei, mas, a meu ver, também existe uma dimensão não só fiscalizar... Doutora, ia solicitar que terminasse, faz favor. Desculpa. Ia solicitar que concluísse. Já estamos com quatro minutos e meio. Porque penso que era necessário, que é fundamental e proceder-se também a uma recolha da informação, uma recolha em termos estatísticos e da informação, saber que entidades é que existem, quais são os procedimentos mais utilizados, aferir da eficácia destas medidas especiais e da contratação, saber se de facto estão a lograr o seu objetivo. Se estamos a conseguir objetivos mais rápidos, isto para que efeitos para se garantir não só a questão da transparência, mas com esses elementos, com essas informações, poder até eventualmente ver-se introduzir modificações ao regime vigente ou então até eventualmente concluir que não se justificam. Muito obrigado. Muito obrigado. Agora ia passar à presidência ao Sr. Deputado Cássio Pereira. Pode, pode, pode. Sim, mesmo daí. Muito obrigado, Sra. Doutora. Vamos passar a palavra agora ao Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Jorge Mendes. Muito obrigado. Sra. Doutora, muito obrigado pela sua, pela apresentação que fez e pelos classamentos que já apostou ao Sr. Deputado Cássio Pereira. Eu, do seu currículo, relevo a sua experiência académica desde 96 e sendo hoje professora auxiliada focada em Lisboa, mas também a sua experiência enquanto advogada. Portanto, não é meramente, não tem nada a conta se temos vida exclusivamente académica, mas também tem uma experiência profissional que é muito relevante e também aqui dois cargos que ocupa enquanto advogada efetiva do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais e da CADA para além de ser árbitra em processos de arbitragem. Como sabe, Sra. Doutora, o PSC também se envolveu de forma empenhada para melhorar a atual, ou não, a anterior lei da Contentação Pública bem como dos Tribunais Administrativos e Fiscais com propostas de simplificação, de desblocatização, mas sempre com reforço da fiscalização e transparência. Por isso, propusemos a criação de uma comissão independente, independente do governo quer enquanto entidade autónoma, mas também na sua Constituição. Asegurámos que a maioria dos membros, neste caso, três dos cinco membros são eleitos pela Assembleia da República e a Sra. Doutora será a presidente deste órgão. E, portanto, tenho aqui duas questões simples para lhe colocar. A primeira, dada a sua experiência académica, de investigadora, mas também de experiência na área da contratação pública, dos contratos públicos e direito administrativo, ficou surpreendida com a criação desta comissão, proposta pela Assembleia da República, considera que é a peça que faltava ou pode ser um contributo relevante para reforçar a transparência e a credibilidade da contratação pública. Esta é a primeira questão e em que medida. A segunda, dada a sua experiência na área do contencioso, dos autoridades administrativos e fiscais e dada a crescente conflitualidade com o recurso aos autoridades administrativos e fiscais pelas partes, têm sido apontadas aos autoridades administrativos há algumas insuficiências. Portanto, face às alterações que introduzimos, considera que os autoridades administrativos e fiscais terão uma maior capacidade de resolução desses conflitos e de, sobretudo, de rapidez na resolução dos mesmos. São as questões que lhe deixava para reflexão e para resposta, se assim o entender. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Mendes. Eu passo de imediato a palavra à Sra. Doutora Ana Gouveia Martins para responder às perguntas que foram colocadas. Tem três minutos. Muito obrigado. Mais uma vez, também agradeço as questões que foram colocadas pelo Sr. Deputado Jorge Mendes. Quanto à questão de ter ficado e surpreendida, eu julgo que, por um lado, a partir do momento em que se vai introduzir todas estas medidas de cientificação, esta cientificação também, tipo, e muitas vezes se traduziu numa despedimentalização, tipo, por exemplo, com dispensa de deveres e de fundamentação e, portanto, acho que faz todo o sentido de haver uma comissão independente. É verdade que, e muito rapidamente, porque acho que as questões fundamentais desta comissão é como é que estas funções licenciais será delimitar o âmbito da fiscalização e o tipo de fiscalização, sobretudo, para não invadir a jurisdição e competência própria de outras entidades, como o Tribunal de Contas, como o IGF, Autoridade de Concurrência e, aliás, as próprias autoridades que gerem os fundos comunitários. Portanto, e, por um lado, haver uma demitação e muito clara, eu fiquei na dúvida se não deverá haver ainda uma lei da Assembleia da República ou um decreto de lei, no fundo, a instituir alguma orgânica desta comissão independente, porque, além da lei, nem compreendemos se é um órgão independente ou se tem uma personalidade jurídica própria e sempre juízo a ter autonomia financeira e garante-se o apoio logístico da administratividade da Assembleia da República. Por outro lado, mesmo a partir do momento em que esteja bem delimitado o âmbito, é necessário ver, evitar sobreposições. Portanto, isso implica uma articulação muito estreita com outras instituições. Evitar, por exemplo, que haja uma duplicação em que esteja simultaneamente ou ter mal contas a analisar o mesmo contrato. Isto, claro, sem prejuízo disso poder vir a ser possível. mas o que eu considero é que, de facto, esta comissão, como eu já referi, pode ter um papel fundamental em garantir o maior escrutínio. E o maior escrutínio eu acho que vai ser possível, tipo, através, de facto, desta fiscalização para a qual será fundamental o apoio dos senhores e dos deputados ao nível da garantia de mais logísticos e outros e pessoal e para se proceder esta fiscalização. Quanto à última questão da crescente conflitualidade, assim, sendo honesta, tipo, é evidente que os tribunais administrativos estão sobrecarregados. Eu tive uma experiência muito fortífera no Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais. Posso confessar aqui que tenho o que é com muita pena minha que deixo de exercer esse cargo porque senti que, de facto, pude contribuir para uma evolução. Agora, tipo, é evidente que não havendo muitos juízes, é evidente que já se caminham muito com a criação de tribunais especializados em contratação pública. Mas, sendo completamente honesta, quanto mais leis e distintas, quanto mais e diferentes, maiores dificuldades e trago um juízo. Mas aí, também, para a Comissão Independente, pode ter um papel muito relevante naquela parte própria. Sra. 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 esta própria Comissão não interferir ou não arranjar aqui formas de dificultar o trabalho de outras entidades que são competentes também na fiscalização de determinados processos e, portanto, pergunto-lhe desse ponto de vista como é que olha exatamente, se puder aprofundar, para esta relação entre uma Comissão Independente, do nosso ponto de vista, criada sem grande necessidade ao objetivo e as entidades que neste momento são já competentes para este tipo de fiscalização e também perguntar-lhe, porque referiu que terá esta Comissão, do seu ponto de vista, terá também uma missão, e é o que acabou por ficar na lei, o acompanhamento de processos de formação de concursos, etc., de que forma é que também olha para estas competências da própria Comissão Independente e de que forma é que elas de facto podem ser uma ferramenta de fiscalização efetiva destas matérias ou se, por outro lado, não existe aqui, ou existe aqui a possibilidade de acabar por ser uma comissão com pouca efetividade nas suas competências. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Doutora, tem três minutos ao seu dispor, faz favor. Muito bem. Eu compreendo as preocupações relativas à articulação de competências, mas não me parece haver aqui uma tentativa de retirar de competência ao Tribunal de Contas. Isto porque o Tribunal de Contas fiscaliza da legalidade, mas também tem uma fiscalização de mérito. E, por exemplo, ao nível da fiscalização prévia, é uma fiscalização estrita da legalidade, mas quando procura aquela fiscalização com o Comitano ou doutorias, já é uma fiscalização sobre o mérito, sobre a eficiência. E também tem, sobretudo, uma competência de referição no fundo da legalidade financeira. A meu ver, uma delimitação correta levaria a que a Comissão Independente se preocupasse, sobretudo, no fundo, com o regime administrativo. Ou seja, o comprimento dos procedimentos de formação, dos procedimentos e de execução, entregando naturalmente a parte financeira ao Tribunal de Contas e não podendo proceder a nenhuma avaliação sobre o mérito. Há apenas uma fiscalização de mera legalidade. Portanto, julgo que não há aqui uma sobreposição. Quanto às competências e de fiscalização, de qual a forma de as efetivar, é de facto uma questão que já se me colocou, isto sem prejuízo de eu considerar, como eu já referi anteriormente, que esta Comissão, julgo que não deve ser vista apenas numa perspectiva, no fundo, sancionatória e punitiva de fiscalização, mas também com uma função preventiva. E porque, de facto, há várias entidades, como o MPIC, que diz que este é uma autoridade reguladora e pode, de facto, emitir recomendações, mas eu acho que é perfeitamente possível distinguir as competências. Além do mais, esta Comissão só trata das medidas especiais e de contratação. Não versa só nos procedimentos que sejam desenvolvidos ao abrigo do regime geral do Código dos Contratos Públicos, ao contrário do MPIC e do Tribunal de Contas. Estas competências de fiscalização, não é, que acrescem à tal competência que eu considero também é muito importante, porque eu vejo a palavra acompanhamento, não só fiscalizar, mas como acompanhar, ou seja, até para efeitos de elaboração dos relatórios, haver toda uma realidade de recolha de informação, de tratamento dessa informação, de análise dessa informação. Isto é evidente que implica uma atividade permanente. A fiscalização, tipo, a meu ver, tem que se adotar um sistema, é larga medida e semelhante, pode a fiscalização com o comitante do Tribunal de Contas que é por amostra. Portanto, todos os procedimentos são enviados, tem que haver uma seleção aleatória, faça várias entidades, faça vários tipos de procedimentos para efeitos de análise, porque não me parece possível e procede para a análise de todo e qualquer procedimento. Muito obrigado, Sra. Doutora. E, portanto, não há mais nenhum Grupo Parlamentar nesta audição, pelo que, da nossa parte, Sra. Doutora, damos por encerrada a sua audição e desejo-lhe as maiores felicidades para o lugar que tudo aponta que irá ocupar nos próximos três anos. Portanto, em nome do PSD e dos outros grupos parlamentares, as maiores felicidades. Eu agradeço muito as questões colocadas e que, de facto, são muito relevantes e que vão ser fundamentais e para efeitos do funcionamento da própria atividade, ficando ainda pendente de saber também que medida é que haverá um diploma legislativo que irá, no fundo, aprofundar estas competências. Muito obrigado, Sras. Deputados e Srs. Deputados. Muito obrigado. Boa tarde. Obrigado. Obrigado.